Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos discutir um assunto muito importante que sempre cai em concursos públicos da área da educação. Vamos discutir sobre a função social da escola. Mas antes de nós começarmos, eu já vou convidar você que está se preparando para o concurso público para clicar no link que está exatamente aqui no comentário fixado. É um link que vai te direcionar para um curso preparatório para concursos públicos na área da educação. Lá você tem assuntos que são cobrados constantemente em todos os concursos na parte pedagógica e na parte de legislação nos concursos públicos da área da educação. Bom, clica no link para você conhecer os módulos que com certeza vai te auxiliar demais na sua preparação para o concurso público, tá bom? Bom, vamos que vamos para mais esta aula. Bom, vamos começar então aqui discutindo sobre a função social da escola. De fato, entender a escola como instituição social. Pois é, já pega seu caderno para você anotar algumas coisas que eu vou falar aqui que são fundamentais para a sua compreensão. A primeira coisa que a gente deve compreender acerca da escola é que a escola não é apenas um local onde os estudantes, onde os alunos vão para aprender matemática, para aprender português, ciências, história. A escola é muito mais que isso. Ela é, na verdade, uma instituição social. Mas o que significa entender a escola como instituição social? Isso significa que a escola, ela desempenha um papel muito maior em nossas vidas e principalmente na sociedade como um todo. Ela é um elemento essencial na formação de cidadãos e na construção da nossa comunidade. É na escola que o indivíduo vai ter contato, por exemplo, com outro grupo social para além daquele primeiro grupo social que ele teve contato normalmente com a sua família. É na escola que isso acontece. É na escola em que ele vai, basicamente, entender as relações sociais presentes dentro de uma sociedade. E por isso, a gente já passa a compreender aí as funções principais da escola. Dependendo do ponto de análise extremamente comum e diretamente colocado, a função principal da escola, tal como alguns colocam, é aprender matemática, português. Mas não. Que a escola, basicamente, ela possui três funções principais. Temos outras, mas essas três funções principais, ela acaba trazendo o cerne da função da escola. Que é a educação, a socialização e a preparação para a cidadania. Veja que são elementos que se conectam entre eles. Cada um deles acaba desempenhando um papel distinto e crucial no desenvolvimento dos estudantes. Conforme a gente for discutindo aqui nessa aula, a gente vai aprofundando cada um deles. Mas já começa a compreender que, dentre as funções da escola, então, nós temos três elementos. A educação, a socialização e a cidadania. Aliás, esse tripé, ele só funciona se todos os elementos estiverem muito claros. Tanto a educação quanto a socialização. Se você tem esses dois elementos claros, você alcança uma plena cidadania. Por fim, a gente chega aqui nesse último tópico. A relevância da escola na sociedade. Pois é. Gente, a escola é muito relevante, não só na sociedade atual, como sempre. Querendo ou não, a gente tem que examinar a escola a partir das mudanças sociais, a partir das mudanças tecnológicas que acabaram, ao longo dos últimos anos, moldando o papel dela. E mesmo com as mudanças, como ela continua ainda sendo um pilar fundamental na construção do presente e na construção do futuro. Beleza? Agora que a gente teve uma panorâmica sobre a função social da escola, vamos continuar explorando aqui esses conceitos na aula. Veja só, vamos aqui para o próximo slide. E aí a gente já traz de cara o papel da escola na sociedade. E aí eu já ponho assim, definindo a educação escolar. Pois é. Gente, é crucial que a gente defina claramente o que significa educação escolar. Educação escolar é diferente de educação familiar, tudo bem? Olha só, a educação escolar, ela não se limita apenas à transmissão de informações, tal como a gente já discutiu. Envolver todo o processo de aquisição de conhecimentos, desenvolver habilidades, construir uma compreensão mais ampla do mundo, dentro de um ambiente escolar estruturado, isso é a educação escolar. Ou seja, ter elementos que vão para além da transmissão de conteúdo, mas sim um espaço de desenvolvimento social. E isso se valida pela educação escolar. E aí a educação escolar, ela vai sim também se pautar pelo desenvolvimento, digamos, de habilidades acadêmicas. A escola, ela desempenha um papel fundamental, e aí vocês sabem, na verdade, é basicamente o único espaço de boa parte da população brasileira, se não o único espaço onde as crianças vão ter acesso a essas habilidades. Na escola, que eles vão adquirir competências como a capacidade de aprender, a capacidade de pesquisar, a capacidade de analisar, a capacidade de resolver problemas. E aí são essas habilidades acadêmicas que eu mencionei para vocês, elas são a base do conhecimento, e aí, gente, elas vão ser essenciais em todas as áreas e em todos os momentos da vida. Então veja, olha o papel da escola na sociedade. Primeiro que a gente compreende que a educação escolar é um espaço estruturado para desenvolver, para além da transmissão de conhecimentos, um meio pelo qual ele também desenvolva habilidades acadêmicas, aprender, pesquisar, analisar, resolver problemas, enfim. Essas habilidades vão estruturar ele para ser um cidadão ativo na sociedade, e aí sim você tem a aquisição de conhecimento. E acaba mesmo mostrando como a escola prepara essas crianças, prepara os alunos para o futuro. Pois é na escola que vão ser fornecidos a eles conhecimentos que podem ser aplicáveis na sua vida, na sua carreira, de novo. Isso inclui, pessoal, não apenas o conhecimento acadêmico, mas também conhecimentos práticos e, sobretudo, uma compreensão muito mais profunda de questões que moldam nossa sociedade. Vocês conseguem entender o quanto a escola desempenha um papel crucial na educação e, principalmente, no desenvolvimento das habilidades de nossos alunos, de nossas crianças, de nosso futuro? Então, agora, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o primeiro dos três pilares, sabe, da função social da escola, que, de fato, é a educação. Aliás, este é um dos aspectos mais cruciais da escola e tem um impacto significativo na vida dos estudantes e aí na vida da sociedade como um todo. E aí a gente começa discutindo a base da função escolar. Tá, mas o que é, né, essa base da função escolar? Pessoal, a educação, ela é o alicerce de tudo que a escola faz. É através da educação que os estudantes vão ter a oportunidade de desenvolver habilidades. Através da educação que o estudante vai ter a habilidade de adquirir conhecimento, de se preparar para enfrentar os desafios do mundo real. E aí, mais uma vez, é importante demais lembrar, e aí você sempre tem que tomar essa nota, que a educação, ela vai além dos livros e das salas de aula. A educação, ela é uma parte essencial da formação de indivíduos da sociedade como um todo, beleza? Então você não pode reduzir a educação só com um livro, só com uma atividade, só com um professor. E dentro da educação, a gente já vai aqui para esse próximo tópico, você tem o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Pois, é na escola que os alunos não apenas adquirem conhecimento, mas eles também desenvolvem habilidades críticas, como a capacidade de aprender, de pensar criticamente, de resolver problemas, de comunicar ideias de forma eficaz. Essas habilidades, elas são fundamentais para o sucesso em muitas áreas da vida. E, claro, com a educação, você adquire conhecimento para o futuro. Isso inclui não apenas o conhecimento acadêmico tradicional, mas também uma compreensão muito mais ampla das questões sociais, culturais, de questões globais que afetam a nossa sociedade. Então, entende o micro para atuar no cosmo, para atuar no macro. Pois o conhecimento adquirido na escola vai capacitar os estudantes para tomar decisões certas, a se adaptarem a um mundo que está em constante mudança. E, claro, e a gente sempre espera para que eles possam contribuir para um futuro melhor. Vamos entender aqui um pouquinho sobre o papel agora da socialização, que é um outro pilar muito importante sobre a função social da escola. Pois, gente, a escola não é apenas um lugar de aprendizagem acadêmica. Se a escola fosse só um local de aprendizagem acadêmica, essa galera que quer deixar a criança dentro de casa estudando em homeschooling resolveria todos os problemas do mundo. E não é. Porque a escola também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e, sobretudo, emocional dos estudantes. Vamos começar aqui discutindo a escola como um ambiente social. Gente, a escola é um ambiente onde os estudantes interagem uns com os outros. Interagem entre eles, interagem entre os professores toda hora, todo dia. Essa interação social é fundamental para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais dos estudantes. É aqui, é na escola que eles aprendem a se comunicar. É na escola que eles aprendem a trabalhar em equipe. É na escola que eles aprendem a construir relacionamentos que possam, inclusive, durar a vida toda. É sempre na escola. E aí você já tem outro ponto muito importante, que é na escola que você vai aprender habilidades sociais. Pois os estudantes, eles não apenas adquirem conhecimento acadêmico, mas eles também aprendem como se relacionar com os outros. Pois é. Isso inclui habilidades como empatia. A gente percebeu isso principalmente com a pandemia, o quanto prejudicar a empatia, o respeito para com o outro. Eles aprendem a resolver conflitos, eles aprendem a cooperar, eles aprendem a se comunicar. Conseguem perceber? Essas habilidades, elas não são cruciais apenas na escola. Elas são cruciais para a vida cotidiana, para a carreira futura, para uma sociedade. Por fim, nós temos dentro da escola, dentro do pilar de socialização, os valores e normas da escola. Pois, querendo ou não, gente, a escola também desempenha um papel na transmissão de valores e de normas sociais. É na escola em que o estudante consegue compreender o que é certo e o que é errado na sociedade. Pois é, na escola, que você vai ter, de maneira muito clara e efetiva, a promoção de valores como respeito, de valores como igualdade, honestidade, responsabilidade. Ao fazer isso, querendo ou não, a escola acaba contribuindo para a formação de cidadãos éticos e responsáveis. Agora, a gente vai explorar um dos pilares mais importantes da função social da escola, que é a preparação para a cidadania. À medida que nossas crianças, que nossos alunos, eles crescem e se ingressam na sociedade, a escola desempenha um papel fundamental na preparação deles para serem cidadãos ativos, para serem cidadãos engajados e, principalmente, responsáveis. E a gente começa aqui discutindo este primeiro tópico, ó. Preparando cidadãos ativos. Querendo ou não, gente, esse primeiro tópico, ele destaca como a escola, ela desempenha um papel crucial em, digamos, moldar os estudantes para serem cidadãos ativos em suas comunidades, para serem cidadãos ativos na sociedade. Porque é a partir da escola que você consegue capacitar o estudante para entender o funcionamento de uma democracia, para fazer com que ele participe de processos políticos, para que ele defenda questões, lutem por questões que são importantes para a comunidade, para a sociedade. E aí é claro que você já puxa ele para o próximo item, que é o desenvolvimento, que é desenvolver ele para o engajamento cívico. Fazer com que eles tenham esse desenvolvimento do engajamento cívico e incluir, por exemplo, incentivar o estudante para que eles passem a compreender a importância de serem agentes de mudança positiva na sociedade, para que toda a estrutura social que esteja à volta dele também cresça. É isso. E aí você contribui para uma sociedade melhor. Pois isso é fundamental para você criar uma sociedade muito mais informada, muito mais igualitária, muito mais justa. É na escola que os estudantes vão ser capacitados a compreender e a buscar soluções para desafios sociais. Para desafios sociais, para desafios econômicos e desafios ambientais que a gente enfrenta. É através deste pilar que a escola desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes e comprometidos em construir um futuro melhor para todos. E aí agora, gente, a gente chega ao momento crucial em nossa discussão aqui, em nossa aula sobre a função social da escola. Porque aqui é que a gente vai explorar quais são os desafios da função social da escola. Quais são os desafios da diversidade e inclusão? Gente, à medida que nossa sociedade se torna mais pluralista, as escolas passam a enfrentar desafios que são relacionados à inclusão de estudantes de diferentes origens, diferentes culturas, diferentes origens socioeconômicas. Enfim, é um desafio muito grande. E aí é importante observar como as escolas elas estão trabalhando para criar espaços onde todos os estudantes, com toda essa diversidade, com toda essa inclusão, se sintam valorizados, se sintam respeitados, independentemente de suas diferenças, independentemente de suas origens. É um desafio que está posto dentro da realidade da função social da escola. E aí a gente vai aqui para o próximo tópico, que é Impacto da Tecnologia e Aprendizado Online. Querendo ou não, gente, isso aí nos leva a refletir um pouquinho sobre como a tecnologia está transformando a educação. Ela está presente, né? Gente, com o advento da internet, com o advento da aprendizagem online, que agora explodiu, as escolas também enfrentam desafios e oportunidades únicas, principalmente para escolas que estão em regiões mais interioranas do Brasil e que não têm toda essa estrutura e acaba excluindo parte de seus estudantes dentro dessa realidade que está posta. Por fim, questões de financiamento e recursos, né, gente? Essa é uma questão crítica. Muitas escolas no Brasil enfrentam restrições orçamentárias e escassez de recursos absurdos. Inclusive isso pode variar a qualidade da educação que as escolas acabam oferecendo. E aí, gente, mas é importante lembrar que esses desafios, eles não são insuperáveis. Mas para que eles sejam superados, é necessário um esforço contínuo e colaborativos de educadores, comunidades e principalmente formuladores de políticas públicas para enfrentar todos esses desafios que estão postos dentro da função social da escola na atualidade. E aí, para a gente entender a função social da escola, eu trago aqui três livros, três autores, que vai aprofundar demais essa discussão que nós iniciamos aqui. Eu espero de verdade que você tenha compreendido bem a nossa aula. Mas antes de discutir aqui as referências bibliográficas, não esqueça de clicar aqui no link que está no comentário fixado e aí você terá acesso a um curso que vai te preparar para qualquer concurso público na área da educação, principalmente na parte pedagógica e de legislação. Pois é, gente, estudar para concurso público não é estudar assim que sair o edital. É sempre ficar antenado, sempre se apropriar de novos assuntos, de novos conteúdos. E aí, quando sair o edital, você já vai estar preparado, você já vai estar preparada, beleza? Vamos aqui para as nossas referências bibliográficas e a gente traz um clássico, a pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa de Paulo Freire. Gente, essa obra de Freire explora demais a importância da autonomia dos estudantes no processo educacional. Inclusive, nesta obra Freire, ele argumenta que os estudantes, eles devem sim, a todo momento, devem ser ativos na construção do próprio conhecimento. Não tem outro caminho. Outro livro importante, ó, Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista de Guacira Lopes Louro. Nesse livro, ela vai oferecer uma análise de questões de gênero e sexualidade na educação, que é uma função social da escola também compreender tudo isso. Inclusive, o livro, ele destaca a necessidade de abortar essas questões de maneira muito mais inclusiva e sensível, tá bom? A gente tem um aqui também, Currículo, Território em Disputa, de Miguel Arroio. Aqui ele já vai examinar como o Currículo Escolar é moldado por diferentes forças e interesses. Quem organiza toda essa estrutura curricular que nós temos, ele vai destacar a importância de entender o currículo, digamos, como um campo em constante disputa, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. Mas se você chegou até aqui, acredito que eu mereço aquele like, aquela inscrição. Se você quiser se aprofundar mais no conteúdo, só clicar aqui no comentário fixado que eu tenho certeza que você vai se preparar da melhor maneira possível. Um grande abraço e vamos juntos até o final. Um grande abraço e vamos lá.